Mas estiloso igual a mim Eu te falei que eu sou um cara descolado Eu sou o rei, eu tô na pista, eu tô ligado Amor, amor, mantenho todas do meu lado Quem me conhece diz que eu sou um homem safado Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapato ribegador Só tem eu, o playboy que tira onda Só tem eu, o cantor do give ja todo aquele duze Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapato ribegador Só tem eu, o playboy que tira onda Só tem eu, o cantor do give ja toda aquela duze Não existe luz igual a mim Só tem eu, safadinho pegador Só tem eu, o pleito é que tira onda Só tem eu, o tanto, tudo, inveja Tô diferente, não existe luz igual a mim Só tem eu, safadinho pegador Só tem eu, o pleito é que tira onda Só tem eu, o tanto, tudo, inveja Tô diferente, não sei Eu te falei, eu sou o cara descolado Eu sou o rei, eu tô na pista, tô ligado Amor, amor, mantenho todos do meu lado Quem me conhece, diz que eu sou um homem safado Mais estilos igual a mim Só tem eu, safadinho pegador Só tem eu, o pleito é que tira onda Só tem eu, o tanto, tudo, inveja Tô todo querendo ser Mas estilos igual a mim Só tem eu, safadinho pegador Só tem eu, o pleito é que tira onda Só tem eu, o tanto, tudo, inveja Tô dandoMY Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, safadinho e pegador